Hey, censuradas! Hoje eu trouxe um vídeo super especial pra gente celebrar juntos o Dia do Orgulho LGBT, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui. E pra isso a gente vai fazer um day tour pelos melhores lugares, experiências e comidas e paisagens aqui do Rio de Janeiro. Tudo é LGBT friendly, tá galera? Pra ninguém passar perrengue, né? Afinal, com o avanço da vacinação, a gente vai poder novamente se divertir, né? Sempre com muita segurança. Maravilha, hein? Quanto tempo que a gente não esperou por isso. Então vem comigo! Eu queria começar agradecendo ao RioCVB e à Câmara LGBT, que me convidaram pra mostrar pra vocês como que o Rio de Janeiro é um destino inclusivo e pode ser uma ótima opção pra passar suas próximas férias, né? Mas ó, esse vídeo não vai ser aqui no Cenário não, tá? Pode se preparar aí, porque vocês vão comigo rodar essa cidade. E claro que a gente vai fazer isso, ó, com muito orgulho. Vamos lá! Pra começarmos bem o dia, o Hotel Marriott preparou um café da manhã reforçado pra mim e pra dar um toque especial, serviram na suíte presidencial, a mesma na qual o ex-presidente Obama ficou hospedado. Uau! O melhor de tudo é que o hotel fica em uma das áreas mais turísticas do Rio, bem na praia de Copacabana. Então, se você se hospedar aqui, ou mesmo pegar um The Use, vai poder aproveitar o momento pra desfrutar de uma vista linda. Com certeza é uma experiência única. E eu nem preciso dizer que eles estão de braços abertos pra nossa comunidade, né? Agora, enquanto você assiste ao tour pela suíte, que tal descobrir o que mais o Marriott tem a oferecer? Além de quartos super aconchegantes, também é possível relaxar no spa e curtir o lounge e bar no rooftop. Muito luxo, né? Em seguida, foi a vez de aproveitar um passeio delicioso com o Jeep Tour, que nos levou pra ver um pouco do que a cidade está fazendo no mês do orgulho LGBT. Como, por exemplo, os postos da orla adesivados com a bandeira do arco-íris e o Circuito Rio de Cores, que é uma campanha na qual a cidade fica toda iluminada com as nossas cores pra mostrar como este é um destino inclusivo e de celebração do orgulho LGBT. Olha, se você tem vontade de ter uma experiência turística diferente, única e super imersiva, a melhor escolha é o Jeep Tour. Sério, eu nunca imaginei que fosse tão bom sentir o ventinho no rosto durante todo o passeio. Entre em contato com eles e descubra as opções de roteiros. Agora chegou o momento de visitar o maior aquário marinho da América do Sul. Você sabia que ele fica bem aqui, no Rio de Janeiro? Agora estamos chegando aqui na nossa segunda atração, que é o Aquarill, o aquário aqui do Rio de Janeiro, e é bem legal, eu já fui uma vez, logo quando lançou. E agora a gente vai juntos. Tenho certeza que vocês vão gostar, vamos lá. Mais um lugar gay-friendly pra vocês conhecerem quando vierem aqui no Rio, hein, gente? Incrível, né? Mergulhamos de cabeça em uma visita guiada pelo Aquarill e vimos cerca de 350 espécies de animais do Brasil e do mundo. Realmente é um ambiente muito diverso e com vários tanques impressionantes, que servem de verdadeiros lares para os animais e fazem os visitantes ficarem super próximos deles, como se estivéssemos lá dentro mesmo. Além disso, fora do período da pandemia, o Aquarill oferece outras atuações inéditas, sempre misturando diversão e educação. Mas o que mais me deixou impressionada foi conhecer espécies que são tão essenciais para o avanço da ciência e para a nossa saúde, como o caranguejo de sangue azul, por exemplo, que ajuda no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Ainda no Porto Maravilha está o mais novo cartão postal da cidade, a Rio Star, uma mega roda gigante com 88 metros de altura para a gente voar alto e se encantar. Lá do alto, a vista da paisagem carioca é incrível. Dá para contemplar pontos turísticos famosos, como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o Relógio da Central do Brasil, a Baía de Guanabara, a Ponte de Rio Neteroi, a Cidade do Samba, o Museu do Amanhã e muito mais. Ai, gente, esse passeio todo já está me dando fome. Mas depois de uma vista tão bonita, eu não vou aceitar qualquer coisa não, hein? Ainda bem que o almoço de hoje é por conta da churrascaria Assador, que oferece uma culinária deliciosa em um dos lugares mais encantadores do Rio de Janeiro, com a vista privilegiada do Pão de Açúcar. Aproveitei para saborear o rodízio e até agora estou tentando descobrir qual foi a minha comida preferida. Bom, nesse caso, acho melhor você vir pessoalmente e fazer a sua própria degustação. Tá achando que o dia acabou por aqui? Ah, de jeito nenhum. Chegou a hora da cereja do bolo. Com o dia assim, tão bonito, seguimos para Marina da Glória para aproveitar a tarde da melhor forma, em um passeio de barco com o Let's Go Sea. E aí E aí Tchau, tchau. Hoje fizemos um tour cultural pela Bahia de Guanabara e tivemos a oportunidade de ver vários pontos famosos por um ângulo pouco conhecido. Um sonho. Mas você também pode escolher entre outras opções de passeios e atividades, como mergulho, se hospedar no barco e até voo de paraceio. E aí, vocês estão prontas para subir a bordo? Porque eu já estou pronta para o segundo round, viu? E aproveitando que o barco tem bastante espaço e pouquíssima gente, deu para fazer bastante distanciamento social e eu até consegui tirar a máscara quando estava sozinha aqui nessa área. Ai, que delícia. Bom, mas para celebrar o nosso dia e encerrá-lo com chave de ouro, nada melhor do que um happy hour, né? Já que hoje é segunda-feira e todo mundo está trabalhando, aproveitamos a cidade vazia e fomos até a famosa Ipanema para conhecer o restaurante Raiz. Mais um cantinho LGBT-friendly para vocês visitarem. O Raiz é uma casa de gastronomia carioca brasileira e contemporânea, mas sem perder a informalidade da alma carioca. Mas não para por aí, o ambiente também é todo sustentável. Curtiu? Então já deixa o seu like nesse vídeo e aproveita para anotar todas as dicas de hoje no seu próximo roteiro. Lembrando que a pandemia não acabou, tá? Então continuem seguindo todos os protocolos de segurança. Os links para todas as atrações de hoje, passeio, hotel, restaurante, vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Para facilitar para vocês. E ó, para quem quiser mais dicas de viagens e destinos LGBT-friendly, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Assim você sempre vai estar por dentro dos melhores e dos piores locais para viajantes LGBTs. Além de diversas dicas para você economizar na sua próxima trip e vários vlogs de viagens incríveis. Um beijão e enquanto o próximo vídeo não chega, me segue lá no Instagram que também tem muito conteúdo babadeiro, tá bom? Espero por lá. Tchau. 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 Tchau.